Como é que é a assistência técnica? Pronta e entrega? Pronta e entrega, 15 anos no mercado. Qualquer configuração especial, notebook, compras especiais, temos aqui também. Ela já tá craque! E tem presente, tem bônus aqui da Lexmark pra você. Comprou a Z32, 60 reais. Z42, 80 reais. E a garantia? Fala pra mim. A garantia, Lexmark Express, na casa do cliente. Qualquer probleminha durante o ano, a Lexmark vai até a casa do cliente e troca sem custo nenhum. Vamos lá, começar já pra detonar. Pente um quarto. Vamos lá, o Pente um quarto, processador 1.5, tá? Com HD de 40 gigas, o equipamento completinho, à vista 2,790, ou financiamos em até 24 vezes, com parcelas fixas, tá? Vem cá, Marcelo, eu quero aproveitar e já falar de Speed. Exatamente, remédio atualizado Speed, velocidade máxima na internet, linha liberada sem pagar custos. Venha conhecer aqui e aproveitar, certo? Exatamente. Continuando, vamos falar agora de pacotão, vai. Vamos lá, um pacote completinho, com processador 750 MHz, acompanha a impressora Lexmark Z12, acompanha o estabilizador de brinde. Apenas 1.499 a vista, ou financiamos em até 24 vezes também, com parcelas fixas. E temos a pronta entrega. E só o equipamento? Temos também, só o equipamento processador 750, prontinho para a internet, apenas 1.270, ou 1 mais 24, de apenas 80 reais por mês. Tudo o que você precisa, você encontra aqui na JR Systems. Você aceita um agora, top prêmio? Isso, e também financiamos via carnê. Se o cliente quiser o carnê, temos financiamento também, tá? Então, corra, são dois endereços, tem na Freguesia do O, na Zona Norte, 39314545, e também no Tatuapé, na Zona Leste, 6193-0002. JR Systems, vem.